Bendigo velho gaiteiro Remedando com a gaita Dentre o mato consegui Aperfeiçoar a capricho E sobe o ronco do bicho Este compasso surgiu Ronca bugiu a vontade É imativo de verdade Quadra teu corpo no tronco Estrangeirismo que nada Tá contigo a gauchada E ninguém vai calar teu ronco Tá contigo a gauchada E ninguém vai calar teu ronco E a gaita velha lendária Com o som já meio roco Parceira de um gaúcho Que se sentava num toco Campeando notas num ronco Apesar de tocar pouco Mescla de gaita e gaiteiro Nasceu um bugiu faceiro Da gaita de oito soco Ronca bugiu a vontade É imativo de verdade Quadra teu corpo no tronco Estrangeirismo que nada Tá contigo a gauchada E ninguém vai calar teu ronco Tá contigo a gauchada E ninguém vai calar teu ronco Se o gaiteiro fosse vivo Eu garanto que diria Não fale mal do bugiu Que só me deu alegria Do ventre da minha gaita É que ele nasceu um dia É rio grandense nativo Não é bugiu anotivo Meu orgulho desta cria Ronca bugiu a vontade És nativo de verdade Quadra teu corpo no tronco Que estrangeirismo que nada Tá contigo a gauchada E ninguém vai calar teu ronco Tá contigo a gauchada E ninguém vai calar teu ronco Música Música Música